Então eu vou falar para vocês que eu estou muito feliz de inaugurar a OC Terça, o projeto que iniciou há dois anos e que a gente vem lapidando e toda semana trazendo novidades, informações, biomarcadores e fazendo esse contato direto com vocês, podendo ajudar de forma indireta tantas pessoas ao longo de todo o Brasil. A OC Terça hoje, eu tenho o prazer de apresentar, eu vou falar sobre a OC Terça, Tomografia de Coerência Ótica, e nessa aula inicial, nessa aula básica, eu acho que o título que eu mais me identifiquei foi o que você, o que eu preciso saber, e ninguém me contou. Por quê? Porque o que eu vou trazer de informação hoje não vai ser doença, não vai ser biomarcador, mas são informações extremamente relevantes para saber pedir o OCT, se comunicar com o plano de saúde, receber um exame, entender como aquele exame foi feito, sem a parte chata, não esperem ótica, nada desse tipo. Então vamos lá, vamos começar por seu objetivo e rápido e depois a gente vai seguir e tirar as dúvidas. Então, primeiro, o OCT, um exame não invasivo, não utiliza radiação, aquisição rápida, cerca de dois segundos. Não utilizar radiação é importante porque o paciente ouve tomografia e se preocupa muitas vezes. É um exame de alta resolução, ele foi apelidado de biópsia em vivo por ter uma correlação, uma correspondência histológica muito grande e é um exame que mostra sub-áreas de uma célula. Então, é um exame que substituiu na nossa prática clínica e na nossa linha de pesquisa em retina muito as biópsias, a parte histológica. De uma forma bem simples explicando, a luz é direcionada ao tecido estudado, vai em direção a um espelho de referência e também a um espelho de referência, essa luz vai retornar, vai ser refletida e de acordo com a reflexão e com a dispersão da luz no tecido estudado, o atraso desse retorno em relação ao espelho de referência, é criada a imagem em profundidade. Na oftalmologia, utilizamos OCT para segmento anterior, para segmento posterior, quem sabe no futuro vamos ter uma imagem dessa com frequência rápida e, enfim, vai permitir que a gente estude todo o globo. E o objetivo hoje é simples, é trazer a parte básica e importante. A parte básica é para a gente entender o que a gente está vendo, entender que tal aparelho é ruim. Às vezes o aparelho não é ruim, às vezes a peça que está com defeito está na frente do aparelho, e o aparelho não está bem setado. Então, começando a falar de OCT, vamos começar falando sobre terminologia e apresentação do exame. Já trago para vocês, o ultrassom fala sobre ecogenicidade, angioflorescenografia e autofluorescência falam sobre fluorescência, florescer. O exame que utiliza a luz trata-se como refletividade. Então, estruturas com menor transparência vão ter mais refletividade, a luz vai refletir mais, a gente vai chamar isso de hiperrefletivo, maior transparência, menor refletividade, hiporrefletivo. Tem três escalas que o aparelho pode apresentar o exame, a escala de cores, em que as cores quentes são mais refletivas e as cores frias são hiporrefletivas. Só que essa escala está em desuso, ela tem mais como um conhecimento, um contexto histórico. Então, a primeira dica, para todo mundo que adora a dica, primeira dica, se você tem um aparelho de OCT, desconfigure sua escala de cores. Se você pedir um exame, deixe claro que você não vai usar a escala de cores. Ela não é a melhor forma de avaliar aquele exame. Então, as principais escalas são as escalas de cinza e a de cinza invertido. A de cinza, se parece muito com o ultrassom, e a gente está bem familiarizado, o que é escuro é hiporrefletivo, claro, hiperrefletivo, e a invertida, o inverso. A imagem do B-scam, que é como nós chamamos essa imagem de corte seccional, ela é formada por imagens em ponto, que são essas imagens de A-scam. Então, são vários pontos de profundidade, de acordo com a refletividade da luz, e a sequência dessas A-scam vai formar o B-scam, que é essa imagem que todo mundo conhece, todo mundo está acostumado a ver. E se fizermos uma sequência de B-scam em uma área pré-determinada, nós teremos a imagem que é chamada de C-scam. O C-scam pode ser qualitativo, ele pode permitir uma análise qualitativa, um exemplo, as imagens anfáceas, imagens vistas de frente, e por ser uma tomografia, nós conseguimos segmentar a retina e analisar áreas que desejamos. Então, a interface vitro-retiniana, retina interna, coroide, e ainda estruturas, eventualmente, que nós podemos ir manualmente e determinar a área que a gente quer estudar naquele olho. E a avaliação quantitativa. Todos aqueles B-scams realizados vão ser analisados por um software que vão mostrar ou volume, ou espessura. Normalmente se compara com um banco de dados normativo, e aqui eu abro um parêntese para quem não sabe o que é um banco de dados normativo. Todo aparelho tem um estudo de olhos normais, que ele considera normal, e ele pega essas medidas. Então, ele determina o que é normal para uma faixa etária, etnia, sexo, e apresenta as imagens que estão fora daquela curva gaussiana, daquele intervalo central. Normalmente ele utiliza um e dois desvios padrão, para mais ou para menos, e apresenta essas imagens que a gente vê como amarelo, rosa, vermelho, a depender do aparelho. Mas uma coisa que é comum em todo aparelho é a imagem do banco de dados normativo sobreposta aos nove campos do ETDRS. E a gente costuma, muita gente, principalmente quem não estuda muita retina, costuma pegar esse exame para comparar e ver se o paciente está melhorando ou não. E vocês vão entender que furada que isso pode ser. Deixa eu contar mais na frente. Para entender por que isso pode ser uma furada, a gente tem que saber que aquela imagem não aparece do nada, não é uma mágica. A fada não vem e faz aquela imagem aparecer. Na hora de capturar a imagem do paciente, é pré-setado. Eu quero deste paciente capturar um corte em linha, cruz, radial, rastreio, ou um cubo, ou 3D, como são chamados. Esses são os principais padrões de escaneamento presentes na maioria dos aparelhos. Mas não é simples assim. Além do padrão, existem outras variações de intensidade do sinal, densidade de A e B scan e softwares para eliminação do ruído. E já trago o principal. Quanto mais tempo demora o exame, melhor vai sair a imagem. Ou melhor, para ter uma imagem de qualidade, vai demorar mais tempo. Então, já tenham isso em mente, porque a gente vai pensar no desempenho do aparelho. Às vezes o aparelho é uma Ferrari, mas ele não está sendo trabalhado como ele deveria ser. Vou mostrar de ponto a ponto, começando com vocês, pela densidade de A scan. Então, quando a gente forma um B scan, que é essa imagem que vocês estão vendo, aí dois B scan de 12 milímetros, vários pontos são estudados. E o aparelho vai fazer uma interpolação dos dados para criar os pontos que ele não estudou. Então, aqui são dois padrões de escaneamento, um com 512 eye scans, o outro com 1024. Claro que o exame que fez 1024 pontos, ele estudou mais área do que o de 512. E quando a gente aumenta esses exames, dá para perceber que na imagem da esquerda, com 512 eye scans, a gente não consegue separar as camadas da retina interna. Enquanto na imagem da direita, a gente já consegue. Isso, pessoal, um B scan, e a gente está falando de quantidade de eye scans. Essa mesma quantidade de eye scans, ela pode ser utilizada para estudar áreas de tamanho diferente, não só de 12 milímetros. Então, eu posso ir no aparelho e falar, olha, faça 1024 pontos em 3 milímetros. Vou ter uma densidade de eye scan muito maior do que no exame acima. E, eventualmente, as estruturas podem aparecer um pouco distorcidas de acordo com o software de processamento de cada aparelho. Então, olhem como essa mácula na imagem de baixo, ela aparece bem achatada. Isso é pela quantidade de pontos e por como o software montou essas imagens. Tá bom? Além da densidade de eye scan, nós podemos repetir os eye scans. E depois, nós não. Então, além da densidade de eye scan, o aparelho pode também repetir os B scans. Então, ele vai fazer vários B scans com 512 ou 1024 eye scans. E depois, o software junta essas imagens para eliminar o ruído, para melhorar a nitidez. Então, aqui o exemplo. As imagens de cima, foi realizada uma varredura e embaixo foram realizadas 120. Perceba a diferença de nitidez. E quando a gente aumenta, aí sim dá para ver todas as estruturas da retina. E percebam que quando você tem mais pontos estudados na imagem da direita, fica mais nítido. A retina externa nessa imagem está linda. A gente consegue ver as quatro linhas hiperrefletivas. Membrana limitante externa, zona de interditação, zona elipsoide e EPR-Bru. Perfeitamente com a separação entre elas. E aí, a gente sabe que tem densidade de eye scan, tem densidade de B scan. Quanto mais B scan, melhor. Quanto mais B scan, demora mais. Por quê? Porque essa densidade de B scan, ele vai utilizar para eliminar o ruído. Nesse caso, no estudo da retina, nem sempre mais é melhor. Porque a gente precisa do paciente parado. O exame vai acabar demorando mais. Então, a gente tem que pensar na eficiência do aparelho. E, para mim, entre 30 e 50 B scans sobrepostos, você já tem uma qualidade de imagem sensacional. Como, nesse caso, um exame realizado em menos de um segundo, 50 B scans sobrepostos. E essa imagem que conseguimos ver, inclusive, a camada de Henley, além de todas as outras estruturas da retina que são identificáveis ao CT B scan. Mas, densidade de B scan não é apenas para eliminar ruído. Então, às vezes, a gente, no protocolo de captura, pede que sejam feitos vários B scans em uma área determinada. Então, aqui, um protocolo de varredura, em que foram realizados 512 eye scans para cada B scan e 128 B scans nessa área. Então, essa área tem uma densidade de cerca de 809 eye scans por milímetro quadrado. Se, nessa varredura de 9 milímetros, eu quiser estudar uma área de 6 por 6, que é a área que a gente usa para ver a mácula, eu vou ter a mesma densidade de scans. Ou seja, eu vou ter um espaço maior entre esses pontos. O mesmo vale para, se eu for estudar, uma área de 3 por 3 milímetros, se quiser com detalhes ali, a parafóvia. Então, é importante entender se o modo que o aparelho escaneou aquela retina é suficiente para dar a informação que a gente quer daquele paciente. Não existe um certo. Existe o que vai responder a nossa pergunta. E aqui eu trago uma outra opção. Então, eu fiz uma varredura de 9 milímetros com aqueles parâmetros, mas eu posso, usando os mesmos parâmetros, fazer uma varredura de 6 milímetros ou uma varredura de 3 milímetros. A depender do aparelho, você consegue fazer até maior do que 9. E perceba a densidade de base scan, como já aumenta. Você vai ter 7.282 eye scans por milímetro quadrado, nessa área de 3 milímetros. E olha a diferença. Então, à esquerda, a imagem recortada de uma varredura de 9 milímetros, enquanto à direita, uma imagem capturada de 6 por 6 milímetros. E quando a gente vai para 3 milímetros, isso fica muito mais evidente. Não dá nem para ver os vasos na imagem da esquerda, enquanto na direita a gente consegue ver os vasos perfeitamente. Além da densidade, da quantidade de base scans que vai ser realizado naquele cubo, esses base scans também podem ser sobrepostos. Ou seja, cada base scan daquele ser repetido algumas vezes. E aí eu trouxe uma comparação. À esquerda, quando você repete, faz apenas um base scan e o exame dura 1.24 segundos para um aparelho de 50 mil eye scans por segundo. E na direita, quando se repete, 5 vezes cada base scan. E o exame vai demorar muito mais do que 20 segundos, porque já precisa de software para fazer eye tracking e o paciente mexe, pisca e sai da posição. E no final, olhem como as imagens estão praticamente iguais. Praticamente iguais. Então, não tem uma diferença. Então, para mim, a varredura em cubo é feita apenas com um base scan e isso é extremamente suficiente para analisar de forma correta. Perfeito. Falei para vocês já de densidade de eye scan, de base scan, sobreposição. Vamos agora ver como o report do aparelho traz essa informação para a gente. Onde que isso vem? E isso vai servir para saber se a gente recebeu um exame apto ou com qualidade suficiente para analisar aquele paciente. Então, o raio-x aqui de um report de linha vai vir uma imagem de fundo, seja ela infravermelha.